Olá, bem-vindos ao Jogo Extra. A atleta de Karatel, Leonor Gonçalves, venceu este fim de semana duas medalhas de ouro na 10ª Copa do Mundo de WIFT. A competição teve lugar em Olstebro, na Dinamarca. Yolanda Hopkins foi a vencedora do Rip Curl Pro Anglet, QS3000. A vitória foi conquistada este sábado no campeonato que decorreu na França. Matilde Ferreira, sagrou-se campeã da Europa de Taekwondo esta quarta-feira, num escalão menos de 49 kg de júniores no campeonato europeu que aconteceu em Tallinn, na Estónia. Também venceu a medalha de ouro na prova de escalão sub-21. Ainda a atleta Chiara Barroso ganhou a medalha de bronze na categoria de menos 44 kg júniores, assim como André Fontinha, mas em menos de 45 kg júniores. No campeonato da Europa de clubes, Diego Santos chegou ao bronze na categoria de menos 55 kg, no escalão sub-21. Na natação, Pedro Miguel Silva venceu esta quinta-feira à prova de 3 mil metros, escalão A, 25 a 29 anos, em águas abertas no europeu de Masters que está a decorrer em Roma. Em judo, na Taça da Europa de Séniores que decorreu em Coimbra, Portugal, conquistou várias medalhas. Jorge Fonseca, na categoria de mais 100 kg, ficou com a medalha de ouro. Francisco Mendes, em menos de 60 kg, também alcançou o ouro. Bárbara Timo, em menos de 63 kg, ficou com a prata. Telmo Gomes, em menos de 73 kg, também conquistou a medalha de prata. Já Miguel Gago, em menos de 66 kg, a de bronze, assim como João Crisóstomo, mas em 73 kg. No segundo dia da competição, João Fernando, na categoria de menos 81 kg, ganhou a medalha de bronze, assim como Guilherme Silva, mas em menos de 100 kg. Ainda no judo, mas na categoria feminina, as portuguesas Maria Silveira e Mariana Simões foram eliminadas do Campeonato do Mundo de Cadetes, na Bósnia, depois de perderem com a brasileira Bianca Reis e a mexicana Maria Cruz, respectivamente. Também Henrique Ferreira, Rodrigo Janeiro e David Silva foram eliminadas do Campeonato do Mundo de Cadetes, na quinta-feira, em Sarajevo, na Bósnia. Filipe Abreu Pires ficou em quarto lugar na prova de solos este domingo, no Europeu Masters Roma 2022. A atleta de natação artística despediu-se do campeonato depois de acumular um total de cerca de 142 pontos, com duas provas, solo técnico e solo livre. Em basquetebol, a seleção feminina de sub-16 despediu-se do Campeonato da Europa em quarto lugar. Na meia-final em Matosinhos, as atletas portuguesas perderam contra a França por 36-87 e, no jogo de atribuição do terceiro lugar, a derrota foi com a Croácia por 58-72. Ainda a seleção nacional masculina, na pré-qualificação para o Eurobasket 2025 em Odivelas, venceu o Chipre por 102-69. A dupla Henrique Brits e Francisco Maia obteve o oitavo lugar no Campeonato Mundial de Snipe, que se realizou em Cascais. A competição foi conquistada pelos espanhóis Alfredo González e Cristian Sánchez. A atleta portuguesa Sofia Araújo, juntamente com Marta Talavan, está nos quartos de final de Tau Cerâmica Barro Aragón Challenger 2022 de Paddle. Em BTT, Artur Mendonça ficou na 45ª posição, na corrida de juniors masculinos de Cross Country Olímpico. A prova estava integrada no Campeonato do Mundo de BTT, que está a decorrer em Leger, na França. Em ciclismo, António Morgado conquistou no domingo o primeiro lugar da 16ª Volta a Portugal de Juniors. Ainda na modalidade de ciclismo, no Campeonato do Mundo em Leger, na França, a atleta de Cross Country Raquel Queiroz atingiu a 12ª posição em sub-23 da XCO e Gonçalo Bandeira, em Downhill, ficou com a 31ª posição. Henrique Rocha e Matilde Jorge voltaram a conquistar o título de campeões este domingo em Lousada. Os atletas chegaram à vitória do Campeonato Nacional de Ténis de Sub-18. Em futebol feminino, o Benfica venceu no domingo a Supertaça por 4-1 contra o Sporting. Esta é a segunda conquista consecutiva do clube da Supertaça. O Clube Desportivo de Ponte, através da sua escola de futebol PonteFoot, vai apostar no futebol feminino, criando equipas nos escalões sub-13, sub-15 e sub-17. Marina, Piairo e Carla Silva vão ser as treinadoras. Para continuar a acompanhar as últimas provas e resultados desportivos, pode aceder ao nosso site atleta.pt, assim como seguir as nossas redes sociais. Até ao próximo jogo extra!